Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho! Respeita DJ Rafinha 16! Aí filha da puta, tem que respeitar o mais bravo, DJ Léo Zero One! DJ Henrique Zero One, o preferido dela! Jason... Ae coringa dos fluxos! Fu tu mando ela atualizado Rafinha da 16! Eu conto as horas pra poder fuder Mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica difícil Então toma piranha Então toma piranha Então toma piranha É do bico da vinheta que eu come só show Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica difícil Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica difícil